Autorizado a reforma do restaurante comunitário de Arniqueira. Quem tem os detalhes é... Camila Andrade. Pois não, Camila? Essa é uma ótima notícia, viu, Henrique? A gente já tem 14 restaurantes comunitários como esse aqui no Distrito Federal. O 15º está sendo construído lá em Sol Nascente. Agora, então, esse espaço, que era, na verdade, um refeitório de uma unidade de acolhimento que tem ali em Arniqueira, ele acabou sendo desocupado por conta da descentralização desse serviço. O pessoal que é acolhido por lá ganhou um novo espaço. E aí essa estrutura vai passar por toda essa reforma para que possa ser construído, então criado esse novo restaurante comunitário para toda essa população, né? Não só de Arniqueira, como também de Areá, outros moradores ali de toda aquela região, Henrique. É um espaço bastante amplo, viu, são cerca de 6 mil metros quadrados de área construída. São mais de mil metros quadrados. A nova CAP vai ficar responsável por essa reforma, que vai custar aí quase 5 milhões de reais e que vai garantir a distribuição de muitas refeições ao longo do dia. São pelo menos 2 mil, segundo o governo do Distrito Federal. A gente está falando de café da manhã, entre as 7 e as 8 e meia, a um custo de só 50 centavos, Henrique. E o almoço, entre as 11 e as 2 da tarde, a 1 real. Sem contar que aquelas pessoas em situação de rua sequer precisam pagar, Henrique. E Camila, nessa cerimônia, o governador Ibanez conversou com a imprensa? Conversou sim, Henrique. Ele falou, claro, sobre o restaurante, sobre outras obras, inclusive houve ali autorização também de serviço, de execução para uma obra de saneamento na quadra 10. E claro, falou sobre outros assuntos que estão repercutindo aqui pelo Distrito Federal, dentre eles a violência nas escolas. A gente até falou sobre esse assunto ontem aqui no Balanço Geral. A Secretaria de Educação chamou uma reunião com os coordenadores educacionais para fazer um plano emergencial e evitar novos casos. Imagina, a gente teve quatro casos graves em intervalo de apenas uma semana. E o que o governador disse, Henrique, é que hoje é impossível você colocar um policial militar na porta de cada escola, considerando que o Distrito Federal tem quase 700 unidades. Vamos ver. É impossível hoje, diante do número de policiais, eu quero dizer que eu trabalhei desde o primeiro dia do meu governo, formando turmas de policiais e colocando nas ruas, mas nós não temos condições de colocar um policial em cada uma das escolas. São quase 700 escolas no Distrito Federal. O que a gente pede, eu tenho pedido ao comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, é que reforce, principalmente nas áreas onde a insegurança é maior. Então nós vamos dar uma atenção especial e a gente espera que não volte a acontecer. Aí, o governador Ibanez se preocupando com esse tema, e não poderia ser diferente, é um tema seríssimo realmente. A volta, vamos dizer assim, da violência nas escolas, depois da volta dos alunos presencialmente. O que é preciso fazer nesse momento, não é, Camila? E a Secretaria de Educação, ao lado da Secretaria de Segurança Pública como um todo, especialmente a Polícia Militar, com o seu batalhão escolar, é fazer o chamado mapa de risco. É preciso sentar e mapear essas escolas que estão trazendo e oferecendo maiores problemas, mapear e iniciar um trabalho localizado em cada uma delas. Mas sem esquecer de maneira nenhuma que é preciso ouvir esse aluno. Esse aluno precisa falar o que está acontecendo e por que ele está agindo dessa maneira. Não é um trabalho fácil, Camila, a gente precisa admitir isso. Não é fácil, mas é possível fazer com a ajuda de especialistas e a presença dos educadores, tão fundamentais que são os professores, em cada uma dessas escolas. Exatamente, Henrique. Não é um trabalho fácil e também não é um trabalho rápido, né? Quando a gente fala de aumentar o policiamento nas portas das escolas, a gente está falando de uma ação imediata para evitar novos casos, porque de fato choca quando a gente vê quatro casos graves nesse intervalo tão pequeno de apenas uma semana. Mas é preciso ir a fundo, né? Identificar o que de fato tem causado esse problema. A gente sabe que o fato dessas crianças e adolescentes terem ficado aí dois anos dentro de casa, né? E não terem tido esse espaço de convivência e de aprendizado, de viver em sociedade que a escola propicia, é um dos fatores. Mas é preciso investigar a fundo e por isso é importante ouvi-los. Essa reunião que aconteceu essa semana, ela foi importante justamente porque são os coordenadores educacionais que têm essas informações, que podem levar até a Secretaria de Educação os dados ali da sua região, da sua escola, para que a polícia, né, junto com a Secretaria de Educação e outras pastas, possam elaborar então esse plano e colocá-lo em ação, saber quais são as demandas de cada uma dessas unidades. É preciso sim pensar um plano emergencial que possa abranger toda a rede educacional aqui do Distrito Federal, mas também é preciso olhar isoladamente para cada um dos problemas dessas escolas e trabalhar como propõe esse plano todas as áreas, né Henrique? Pedagógica, mas também de esportes e lazer, de cultura, de educação e claro, de segurança pública para que esses alunos possam aí ter uma perspectiva melhor e de fato irem para a escola para aprenderem a serem pessoas melhores, cidadãos preparados não só para o mercado de trabalho, né Henrique, mas para a vida. Com certeza. Ao vivasso no balanço! Camila Andrade.